Vai em Misha, vai em Misha. Ai! Vai em Misha, vai em Misha! Vai em Misha! Kodem Misha! Kodem! Che! Que como que finava? Vamos lá, vamos lá aí? Vamos lá de aição você conseguiu? Olhe, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, não, é quebrou aqui o barço? Jovem! Não é forte! Caraca? Que? Ele vai pegar isso! Meu amigo Se eu não quiser esse aqui eu vou pegar! Não, não pode me pegar! Não! Não! Não pode me pegar! Se eu não quiser, vou te pegar! É isso! Não! Tô dole para pra ver aqui! Como eu não vou pegar! Se eu não quiser, eu não vou pegar! Não dá pra me sair de lá. Não dá pra me sair de lá. Você vai me sair de lá? Ok. Você vai lá para o meu pai? Vamos lá. Quatro. Aie. Ok. Se você não tem um braço, você não tem um grande mundo. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Vamos lá. 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 Não sou eu matado como Gladys. Gladys Gabrieli. Seu bão. Um som. Como te cité. Você já é debiléu. Gladys. Eu já me viro Gladys para todo como é. Ei. 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 Que verá? Eu vou lá. Você não é num pé. Você é num. Você é num. Que tudo bem? Ei. Ei. A CIDADE NO BRASIL 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 Você conhece? Você conhece? É só uma coisa que você conhece. Lá você se faz em conta. Você conhece? Você conhece? Você conhece? Ou até hoje, você não conhece? Você conhece? Para que o pai te sou mais mesmo. Você conhece? Você conhece? Como é que você faz minha mãe? Você conhece? Naldo, você conhece? Naldo, você acha? Você vinha. Você está na cama? Como é que eu estou comendo? Não, não. Não, não, não. Eeeeei Car uitero Vamos торка O que vai para mim? Como vai para mim? Por que? Vou me falar sobre o palais e baixinho para fazer o meu cliente! Eu vou tener um caccio. Como você é?! O senhor Defe, o Daniel Bebaflé! O senhor Defe, o compositor, não conseguiu a a riso com a truto! A senhora de dar meu nome na vida, o queimar? Mme Mirey nela, Mme Mirey nela Quem quer que eu ringuí Mme Mirey, écaiela PAPARA 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 PAPARA! fodera pra fazer isso. e agora o terceiro sonho dele, não vim pra fazer isso. Não deve esse seinem tarko tê-fold, não deve que ele seja bagul espírito Só assim, você vai assim baviloção em uma família para criar um bagulho Bom, cada torsta é a estratégia Como você vai dialando com todo mundo Pra quem é a sua corposão, quem é a swoza espretação está padrindo Então você vai Appu lại, todo mundo está no cycle De rádio, eu vou te dar um dia. Desde o meu lado, eu vou te dar um dia a queira de ficar no meu pai. Então eu vou te dar um dia a queira de ficar no meu pai. Você vai dar um dia a um dia de semana. Agora eu vou te dar um dia de dia, um dia de dia a um dia. Um dia a um dia que possa ser um dia que o meu pai, você vai me fazer a minha cara para você. Você vai me ajudar aqui, senhor Caicouli. Você vai me ajudar. Então... ... ... A nonprofits daquele andar. Quando você please estávamos em direttamente. mas sem que a gente pagar, mas mesmo como autoridade, um chefe a um jovem, eles deixam que o kai kouli se suspende. Quando eles passarem a disparar, eles falam que o kai kai kai. Devei de novo se deve fazer o tempo. Devei de novo, eles deixam que o kai kouli começou a fazer três, o que o kai kouli começou a fazer três ações. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?